Oi, oi, sumidas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal! Gente, olha quem tá de visual novo! Cortei os cabelos, sabe? Muito calor, muito sol, agora tô numa vibe assim, não quero pentear, eu quero acordar e sair de casa, então é isso, aproveitem! Amei, não sei se vocês gostaram, mas relevem! Vamos lá, vamos começar a saga do Quartinho de Davi, gente! O Quartinho de Davi, na verdade, já tá pronto, né? Eu já mostrei aqui alguns vídeos, mas eu não mostrei pra vocês como que tá com os móveis, né? A gente colocou a cortina, os móveis, tudo certinho, estamos tentando organizar! Vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal! A partir de agora estou dando início às minhas férias, então já vou emendar minhas férias na licença maternidade, então vai ser uma beleza! Então nós vamos ter muitos vídeos, vamos ter dois vídeos por semana, essa semana, na próxima já não sei, vai depender do meu humor e da minha dedicação, né gente? Que vai estar lá em cima, se Deus quiser! Mas vamos mostrar o realzão pra vocês! Lembra que nós pintamos a porta? Eu vou deixar passando aí pra vocês um vídeo de antes de como era o quarto e agora o depois, pra vocês entenderem mais ou menos, se alguém perdeu alguma coisa, que até agora eu tô perdida! Mas a gente pintou a porta de branco, olha como é que tá lindo! Colocamos a cortina, essa cortina a gente colocou só pra enfeitar mesmo, porque aqui nem bate sol nem nada! Mas aqui vai entrar os quadrinhos dele, que ainda não chegou, ele tá desfocando! Ainda não chegou o quadrinho dele, do safari, mas tá pra chegar! Então falta muito pouco ainda, gente! O carrinho dele, que eu já vou fazer um vídeo detalhado também, se alguém quiser! Ai gente, tô com falta de ar! Eu falei muito rápido, tava com falta de ar! Mas vamos lá! Ainda tá bagunçado, porque a gente tá pensando em como vamos deixar um pouco mais organizado, né? O armário vai ficar aqui mesmo, mas aí eu já troquei a cômoda e o berço mais duas vezes, e ainda não decidi onde cada um vai ficar, mas eu acho que o berço vai ficar aqui mesmo, pra ficar com esse espaço aqui, a gente vai ter que tirar essa tabua, né? Com certeza! Porque agora a gente tá usando aqui como um porta-treco! Toda hora tem um treco aqui em cima, comprei um mini difusor pra ele, as coisas dele estão aqui em cima também, aquilo dali eu comprei pra botar roupa suja, de bolsa maternidade dele, que eu vou postar num... Ah, esqueci o nome, Shorts, pra vocês verem também! Balde pra lavar roupas, tudo! O tapete dele aqui ficou num tom muito diferente, mas eu vou usar assim mesmo, porque a gente não é obrigada! Ali uns cacarecos que ainda tem que pendurar a prateleira, outras coisas! Mas no ambiente geral é isso aqui, gente! O quarto é muito pequenininho, vocês sabem que esse quarto era meu, né? Então é muito pequenininho, a gente fechou a janela e ficou parecendo menor ainda! Mas eu vou tentar dar um 360 pra vocês! Assim, por enquanto ele tá assim... Conseguimos colar aquela fita branca ali com o Tecbond, gente, porque nada queria colar, fita 3M, fita de não sei o que, nada queria colar aquele negócio ali, então o papai dele conseguiu colocar com a Tecbond, por enquanto ficou, não sei se vai cair, mas... O ventilador, eu não sei se a gente vai tirar ou vai manter, ainda não sei, tô muito indecisa sobre isso, mas por enquanto tá assim! Eu vou mostrar pra vocês por alto, mais ou menos, o que que ele tem! Essa é a visão geral da cômoda dele, ali tem um lixinho... Ó, a primeira gaveta... Eu comprei essas divisórias pra colocar as meinhas, mas não vai ficar nessa gaveta aqui, acho que eu vou trocar... Aqui tinha uma madeirazinha que tava na promoção, chupeta, prendedor de chupeta que ele ganhou... Aqui tem um mordedorzinho também... É, um negócio nasal, que eu esqueci o nome... Kits em higiene dele... Saboneteira... Por enquanto é isso aqui em cima... Na de baixo... Eu sempre tenho problema com essa gaveta de cima... Na de baixo a gente tem mantas... Coeiro... Toalha, ele tem duas por enquanto, tá chegando uma pela chupi... E os paninhos de boca... Não vou comprar mais, gente, não pretendo comprar mais... Mais mantas, porque ele vai nascer no verão, vai estar um calor infernal e eu acredito que ele não vai usar... Então aqui nós temos roupinha também pra guardar... Isso aqui é aquele apoio do... Como é que fala? O apoio da banheira, pra ele tomar banho... Aí isso aqui é tudo que a gente tem de higiene, não pretendo comprar mais... Tá? Ali atrás tem... Deixa eu botar pra focar pra vocês... Ali tá feito lenço umedecido... Aqui tem dois tocos da Granada... Sabonete em barra... Sabonete líquido... Shampoo... Soro... Álcool 70... Creme hidratante... Ali atrás tem mais shampoo e condicionador... Aqui tem um saquinho de algodão... Não pretendo usar algodão pra limpar ele... Quando ele nascer... Pretendo usar lenço umedecido mesmo... Que eu gosto de ser prática... Mas não julgo as mães que não usam... Ou que usam um algodão, tá? Cada um faz do seu jeito... Mas aqui tem mais lenço... Pomadinha... As fraldas da R&N que tem bastante... Comprei esse saco fechado também de cotonete... Gente, ele tem muita fralda R&N... Com certeza ele não vai usar isso tudo... Tá? A gente deve trocar com alguém também... Mas vamos pensar positivo, né? Que ele vai usar... Aí aqui tem a fralda da Pampers... Que eu vou levar pra maternidade... As roupinhas dele... Ai meu Deus... Gente, todo dia de manhã eu acordo pra ficar olhando isso... Aí aqui eu coloquei só as fraldas da M... Que ele ganhou no chá... Aqui tem mais roupinha dele... Aqui tem aquele negócio de mosqueteiro... Pra eu botar no berço... Mas eu nem sei se eu vou colocar no calor da peste... Aí os bodezinhos dele... Que não cabe mais bode nenhum aqui, tá? Já tem que colocar os bodezinhos em outro lugar... Ainda tem que arrumar esse aqui... Esse aqui é calça... E os sapatinhos dele... Cadê? Os sapatinhos dele... Que também não cabem mais nada... Graças a Deus... Por enquanto o armário aqui na parte de baixo tá vazio... Porque ainda não chegou o kit higiene... Aí os bodezinhos também... Aqui tem fralda P... Aí desse lado eu botei P... Desse lado eu botei M... Por enquanto é isso, galera... Ainda não compramos o colchão do berço, né? Pra variar... Já era pra ter comprado faz tempo... Aí aqui em cima tem... É... Uns negocinhos que ele ganhou no chá... Que eu guardei... Bolsa maternidade... Tem balde... Que é pra lavar roupa... E isso aqui é a cesta de roupa suja dele... Por enquanto tá assim o quarto dele... Ainda precisamos organizar algumas coisas... Mas... Por enquanto isso é tudo que ele tem com oito meses, né? Gente, tá muito quente... Tive que sentar porque eu não tô aguentando... É... Então é isso, galera... Eu não sei se eu tô adiantada... Se eu tô atrasada... Se o quarto dele tá... Tá devagar... Porque com vinte e poucas semanas... Eu já queria que o quarto dele estivesse pronto... Porque... Minha vontade era que no meu aniversário... O quarto estivesse pronto... Pra eu ficar... Tranquila depois disso... Passar o mês de novembro tranquilo... E foi o que aconteceu... O quarto tava pronto... Eu passei o mês de novembro tranquila... Zen... Agora eu pretendo passar minhas férias zen também... Só esperando... É... Tô com trinta e duas semanas... Então já já ele tá aqui... Faltou um mês e pouquinho, né? Eu espero que ele nasça com trinta e sete semanas, gente... Não quero que ele nasça até quarenta... Não quero esperar até quarenta... Porque é uma eternidade... Parece que a semana não passa... Mas enfim... Cada um tem as suas vontades, né? É... Únicas coisas que eu tenho que comprar... São o trocador... Que ainda tô pensando se eu vou comprar... E a babá eletrônica... E o termômetro que eu não comprei... São as únicas coisas que eu pretendo comprar... Não pretendo comprar mais nada... Porque de... Do que ele precisa mesmo pra nascer... Eu já tenho... Então eu pretendo comprar só isso... E... Ajeitar o quarto, né? Botar cada coisa em cada lugar... Que realmente vai ficar... Pra ficar mais prático pra mim... Lavar as roupas... Que isso eu acredito que eu tenha... Eu esteja atrasada com certeza... Que já tô de trinta e duas semanas... Tenho que lavar as roupas logo... E arrumar a bolsa maternidade... Mas isso aí a gente vai acompanhando com o tempo... Tá? Só queria mostrar pra vocês... Como tá tudo... Os preparativos... Pra ele virar o mundo, né? Já estamos com oito meses... Quase nove... E é isso, galera! Ai, gente... Tô muito feliz... Porque eu queria muito entrar de férias... Pra poder gravar esse tipo de vídeo pra vocês... E agora eu já estou de férias... E eu posso gravar esses vídeos... Posso gravar tudo que eu quiser... Ai, sabe? Olha... Tô muito feliz... Mas, enfim... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo... Um beijo e até a próxima!